Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre champuzada. Muitos de vocês perguntaram, muitos de vocês pediram a minha opinião sobre isso. Então venham aqui hoje fazer esse vídeo. Você que já fez champuzada, você que quer fazer isso no cabelo, ou você que não sabe nem o que é isso, vem cá. Assiste esse vídeo que tem muita coisa importante aqui pra gente conversar. Vem! Bom, vamos começar esse vídeo fazendo o quê? Deixando um like nesse vídeo. Se você é um louco louca por cabelo e gosta de vídeo de cabelo, lógico, então você tá aqui nesse canal, você tá no canal certo. Aqui temos vídeo terças, quintas e sábados. Então já ativa o sininho de notificação, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. É muito importante pro canal crescer. É muito importante pra estimular o trabalho que a gente faz aqui nesse canal pra você. Que sim, é um canal de beleza com foco em cabelo. Meu nome é Avner Matias, cabeleireiro e maquiador, e eu vim aqui falar sobre champuzada pra você. Bom, se você tá aí se perguntando o que é champuzada, cliquei nesse vídeo sem entender, querendo saber o que é. Então antes de falar sobre ela, eu vou dizer o que é a tal champuzada. Champuzada nada mais é do que uma mistura de pó descolorante, água oxigenada e shampoo. É só isso. É uma misturinha de proporção um pra um normalmente, né? Não tô aqui ensinando vocês fazerem, mas assim, vocês não precisam de mim pra isso. Você pode dar um Google, você vai ver que tá lá essa receita. Essa proporçãozinha de shampoo, água oxigenada e descolorante faz o que? Clareia o cabelo. Porque lógico que clareia o cabelo é a água oxigenada junto com o pó descolorante. O shampoo, ele dilui e as pessoas costumam usar essa misturinha pra clarear cabelos pretos. Se você tem aquele cabelo preto e quer clarear o cabelo aos poucos, as pessoas vão clareando isso aos poucos com a tal champuzada. Muita gente faz, muita gente quer a minha opinião sobre isso e por isso também estou aqui. Então já esclarecido o que é a champuzada. É uma misturinha que clareia o cabelo. Não é de forma natural, como muita gente diz. Não é um processo fácil que você faz em casa. A champuzada começou numa época que as pessoas pintavam muito o cabelo de preto e começaram a deixar de querer fazer isso. Mudar a cor do cabelo e tirar o preto. Isso surgiu nos salões onde não tinha tecnologia, produtos específicos pra isso. Por isso, os profissionais faziam esse tipo de misturinha pra poder clarear, tirar o excesso de pigmento escuro do cabelo pra poder colocar outras cores. A questão é, quando um profissional faz esse tipo de misturinha e faz isso no salão de beleza, acaba que existe um cuidado diferente do que quando você faz em casa. Em casa. Quando você faz em casa, você faz de um jeito que pode manchar o seu cabelo inteiro. Então assim, problema número um da champuzada. Mancha o cabelo. Você vai acabar tendo um cabelo manchado. E um cabelo manchado é muito mais difícil de lidar, mesmo um profissional, do que um cabelo que está preto. Então assim, se o seu cabelo está sobrecarregado, procure um profissional, ele vai te ajudar. A champuzada pode manchar o seu cabelo, porque você pode não passar isso de um jeito certo. De um jeito certo, entre aspas, né? Você pode não fazer de um jeito homogêneo, aplicar do jeito certo, que isso vai dar, não vai deixar as manchas. Sim, champuzada deixa mancha no cabelo. E depois, pra consertar, muitas das vezes as pessoas têm que voltar a escurecer. Outra coisa que é importante falar sobre a champuzada. Como é um tipo de descoloração, sim, é um tipo de descoloração, o seu cabelo tem que estar preparado pra receber uma descoloração. É muito engraçado que as pessoas, elas pensam que só porque elas não vão ficar loiras e vão fazer um moreno iluminado, ou mesmo tirar o excesso de pigmento de um cabelo preto pra deixar castanho, ela não precisa preparar esse cabelo. Todo cabelo que você vai clarear, mesmo que seja um, dois tons, ele precisa de uma preparação. E toda a preparação pra descoloração é, sim, uma reconstrução. Pelo menos uma, porque tudo vai depender de como está seu cabelo. O problema, outro, da champuzada é que você não faz um teste de mecha pra ver como que isso vai ficar, entende? No salão, você consegue, com produtos específicos hoje, abrir esse cabelo aos pouquinhos, com qualidade. As próprias descolorações, os próprios produtos pra salão têm uma qualidade diferenciada. Já tem os plex dentro das fórmulas que não vão danificar a fibra do seu cabelo, que vão, na verdade, melhorar ao invés de danificar. Por isso que a champuzada caseira, ela tem um problema, assim, uma seriedade sobre fazer. Quando você faz sozinho e não protege seu cabelo, você faz o quê? Pra tirar o pigmento lá de dentro, a água oxigenada vai lá e abre essa escama junto com o pó descolorante. Abre a escama e tira o pigmento lá de dentro. Só que nada garante que você sela essa escama. E quando você faz isso de forma caseira, você pode ter deixado seu cabelo com o pH bagunçado, você pode ter deixado seu cabelo com as escamas abertas e por isso ele vai ficar poroso, quebradiço e seco, opaco, sem brilho. Então, assim, muitos são os porquês não fazer a champuzada em casa. Eu não sou a favor, eu não acho uma boa ideia. Eu vejo aqui no YouTube muitas blogueiras, eu falo blogueiras no geral, muitas youtubers aqui mesmo no próprio YouTube falando, mostrando, ensinando, incentivando. Eu, a Abner, sou totalmente contra vocês fazerem isso sozinhos. Lógico que você pode fazer o que você quiser e fique à vontade pra fazer. Porém, eu não acho uma boa coisa fazer a champuzada em casa. Acho que pode sim danificar seu cabelo, o dano pode ser muito maior do que você pensa. E as pessoas às vezes fazem sessões, assim, semanal, até clarear ao máximo esse cabelo pra poder colocar uma cor nova. Acho que se você quer tirar o preto do cabelo, procure um profissional e faz isso direitinho. Não vai fazer sozinho, seu cabelo vai manchar, seu cabelo vai danificar. Não adianta. E mesmo em salões, se você for num salão pra fazer isso, procura fazer um tratamento anterior, um tratamento que prepare o seu cabelo pra receber esse dano. Porque sim, vai danificar seu fio por mais qualidade que tenha os produtos. Eu não acho uma boa coisa. Acho que a champuzada, ó, não é uma ideia boa. Então tá aqui dito. Muita gente me pergunta sobre isso. Então eu tinha que vir falar sobre isso aqui com vocês. Tá bom? Mais uma vez, agradeço você que assistiu o vídeo aqui. E agradeço você que também, além de assistir aqui, vai lá no meu Instagram. Se você tem o seu Instagram, vai lá no Instagram, arrobaabnermatias. Me segue por lá também. Lá eu mostro outras coisas de beleza. Não só cabelo lá. Tenho minha vida, minha rotina, meu dia a dia. E é muito legal ver vocês daqui lá também, tá bom? Um beijo pra vocês. Não esquece de curtir, deixar o like aqui e de se inscrever, tá bom? Um beijinho. Tchau.